oi gente hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui este jogo vai ser super eric jumps jump mas antes deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho então bora lá hoje eu vou jogar o jogo da bolinha você tem que equilibrar pela pela torre aqui aí você não pode encostar nesse chão aqui então bora lá vou mostrar um exemplo aqui para vocês ó tipo isso ó ó oi ó ó ó ó ó eita 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 ó ó vamos tô mostrando um exemplo aqui para vocês para vocês entender o jogo ó ó eita e agora onde eu pulo ai vou colocar isso daqui é um jogo de paciência para quem não sabe ó 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 Ó, 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 é assim que joga, ó, ó, aí ó, peguei uma moeda, aí você tem que ir fazendo aqui, ó, aí ó, você tem que fazer o movimento certinho. Da bolinha, ó, 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 lembrando que é o nível 1, é só exemplo, primeiro, ah, não conseguimos, ó, mas essa daqui é super fácil, essa daqui é o nível 1. Ai, uma bola, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, cara? Eu não entendi por nada. What? Eu não entendi por nada. What? Ai, não. Que que é isso? Consegui! Consegui! Nível passou. Passamos de nível. Agora é nível 2, hein? Mesmo mapa. Mas nós temos que... Ficar fera aqui. Fera. Ó, nível 2. Passamos de 1, hein? Eita. 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 Que coisa foi esse, cara? Que que é isso? Opa. 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 Que que é isso? Já estou vendo loucura. Ó, que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? Ó. Já estou vendo loucura, hein? Hum. Ó. Ó. Ó, passei de nível. Ó, tá... No começo tá um pouquinho fácil. Menor. Que que nem no menos. O que? Loucura. Novas bolas? O que? Novas bolas? Ok, novas bolas selecionado. Consegui uma bola. Vai, vamos. Vamos. Assim, assim. Assim, assim. Assim, assim, assim. Assim, assim. Assim, assim, assim. Assim, 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 assim. Ah! O que é isso? Ok. Já estou vendo. O que é isso? Ó, já estou vendo. Coisa aqui. O que é isso? Ah, é? Ó, já estou vendo aqui, cara. Continuando. Está continuando. Cara, o que é isso, cara? Ana! Não. 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 Eu estou... Agora, deixa. O que é que eu estou fazendo? Não, deixa. Não. Ah, não. Não. Eu estou fazendo toda a minha vida. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eita. Eita. Aqui, aqui. Eu estou para... Ó, tem que fazer a sequência direitinho aqui com a bolinha, ó. Ih, gente. Isso daqui é boa. Porque pode passar aqui, ó. Ó. Pode passar aqui, ó. De boa. Tipo, uma bola elétrica. Não. Eu vou ter que gastar vida de novo? Ah, não. Assim não dá. Assim não dá. Eu gastei vida à toa. Gastei vida à toa. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tempo restante Com prato Aham, vou lá Agora eu vou jogar mais uma parte de titãs aqui Ó, tem Ó, se entender esse jogo Tem que fazer a sequência de leitinho Ó, ó, ó Ó, a sequência de leitinho Ó Nossa Ó, ó Ó Nossa, aquela do craque Ó, ó Ó Ai Ó Ó Ó Ó Não Então foi isso o vídeo, né gente O que eu fiz? Então foi isso o vídeo, né gente Espero que vocês tenham gostado Não Tenho gostado não Espero que vocês gostem, né, do vídeo Né, espero que vocês gostem Espero que vocês Aham Aí também comentem aí embaixo Também se inscrevam aí no canal Entendeu? Também ativa aí o sininho aqui embaixo E também o likeinho Então foi isso Tchau, tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti